Olá, vídeo de vídeo, tudo bem com vocês? Com isso tudo ótimo, graças a Deus! Hoje é dia de vídeo novo, gente! Então, estou aqui com essa cara, mas não é Largando Doce, tá? Nem venho, sei que vocês amam Largando Doce, mas não é dessa vez, tá? Não é esse vídeo. Hoje eu vim cumprir um desafio, porque desafio dado é desafio cumprido, tá? E teve um vídeo da Lizena. Quem assistiu o vídeo da Lizena, grita eu, 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 já vai comentando aqui nos comentários. Eu assisti o vídeo da Lizena, respirei. Que eu falei com vocês, gente, que se o vídeo batesse uma quantidade de likes, que eu voltava aqui e usava progressiva no meu cabelo. E aí, o que aconteceu, né? Teve gente que falou assim, eu dei like, mas não queria ver você usando progressiva. Teve gente que falou assim, eu dei like porque eu gostei do vídeo. Mas, no fundo, no fundo, todo mundo queria ver como é que ia ficar progressiva. Então, minha filha, como Rose Apu, que não é de voltar atrás, Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo usando uma progressiva caseira. Tão com medo? Tão. Já usei? Nunca. Será que vai dar certo? Não sei. Só vocês ficando aí pra ver. Então, né? Me custou R$24,00 essa progressiva caseira. Eu comprei aqui perto de casa, que tem um marcadinho, gente. Uma lojinha de cosméticos que vende tudo, tá? Dona Pina. Um beijo. Ela nem sabia que eu tenho um canal no YouTube, mas a gente fica dando um beijo como se a gente fosse mais famosa que vende os sunnis. A máscara intensiva, ela é sem formol. Ela promete um liso perfeito, tá? Tem ácido lático, vinagre de maçã, ácido cítrico e ácido glicólico. Ela tem uma qualidade profissional, é a fase número 2, eu só comprei ela, tá? Não comprei nem a fase 1, nem a fase 3. E tá cheia aqui, ó. Nunca testada, pra vocês não falarem que é marmelada. Ela não é uma máscara que dá pra colocar de cabeça pra baixo. Ela é menos densa que a alizena. Eu achei o cheiro da Alokê, tipo a da alizena. Não vi. Burra eu sou, burra eu sou, burra eu sou. Gente, é da Muriel. Eu tô aqui, não, eu achei um cheiro parecido com a da alizena. Aí quando eu viro, é da Muriel. Não, aquela pessoa que nitidamente começa o vídeo despreparada. Eu. Então, ela é da Muriel. Então, acho que é por isso que ela tem o mesmo cheiro que a alizena. Tipo, o mesmo cheiro mesmo. E ela foi 24 reais, eu falei disso. Ela vem 500 gramas. E o que ela diz é para você lavar o cabelo. Usar o passo 1, que é um shampoo. Depois remover o acesso com a acidade de toalha. E com o cabelo úmido, passar a máscara e deixar de 20 a 30 minutos para um liso perfeito. Então, querida, como diz aqui. Calma, Beth. Calma. Eu vou testar, vou lavar o meu cabelo, tá? E volto pra testar junto com você. Lavei o cabelo, tá? Sequei. Eu usei o shampoo da Scala pra lavar ele. Sequei com a minha toalha de micropore. Olha a consistência. Ele parece aquele migal de maisena. Bem mole, tá vendo? Gente, é um produto muito... Molezinho de aplicar no cabelo. Gente, eu achei ele muito fácil de aplicar no cabelo. O meu cabelo tava muito embaraçado, assim, depois do shampoo. E, ó... Tô até no espelho pra ver se eu tô ficando lisa, né? Porque tô com desespero. Imagine eu lisa, gente. Não sei. Tem tanto tempo que eu não me vejo lisa que eu não sei como é que eu ficaria se eu ficasse lisa, sabe? Não sei se eu ficaria como se eu ficasse lisa. Passando na mecha, você vê que já vai desembaraçando. O produto, ele desliza numa facilidade, gente. Que tá me assustando, sabe? Tipo, ele desliza muito bem no cabelo. Aí eu fico sem saber se realmente ele tá relaxando. Porque aqui embaixo o meu cabelo tá ficando bem baixo. Ou se é o efeito mesmo meio que desmaiado do produto. Sabe? Aquela coisa assim, você tá com medo. Tá ali, né? Como diz o pão com o cu no ponto. Eu gosto de pegar com bastantes vontades. Então, gente, ó. Apliquei no cabelo todo. E vocês podem notar nitidamente que o cabelo tá mais baixo, né? Acho que tá nítido isso aí, tá? Não precisa nem dizer. Vou botar na touca. Ele manda deixar de 20 a 30 minutos. São 3,38. Então, 4 horas eu tiro. Amarrar a sestinha. Vou colocar a minha touca de parri. Porque eu não sou obrigada a nada nesse mundo, meu Deus. Se é pra testar, a gente teste igual que eu vou testar todos. E se eu ficar lisa, pelo menos eu fico lisa com classe. Com glamour. Poder. Vou deixar aqui e volto pra mostrar pra vocês o resultado do cabelo, tá? Tão ansiosos? Tão, tão, tão. Porque eu tô, eu tô, né? Vou mentir, não. Voltei com minha cara assim, tá? Gura amorosa. Porque eu aproveitei, né? Fica 30 minutos com isso aqui. Passa logo uma gila. Vou tirar o cabelo e roxo tudo com vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vá. A gente se afoga, é uma coisa de louco. Gente, quando você vai tirando o produto, o cabelo vai ficando assim, bem macio. Bem... Não, sério, o cabelo tá muito macio. Eita, que entrou água no ouvido. E aí, gente? O que eu tô achando? O cheiro, ele não fica assim, um cheiro forte no cabelo. Minhas pontas, mais uma vez, precisam ser tiradas. O cabelo fica com umas molinhas assim, bem, bem solta. Tá vendo aqui embaixo? Dá pra ver? Dá. Ó como o cabelo fica aqui embaixo. Eu acho que é tipo um desmaia cabelo. Só que ele não relaxa o seu cabelo. Mas deixa o seu cabelo, sabe, super hidratado. Acho que é um produto bem pra SOS. Eu gostei. Vou finalizar e volto pro final do vídeo. Cabelo bem finalizado, bem bonito, bem pleno. Tá? Tchau. De luta estou com esse resultado, gente. Sério, eu fiquei assim, em choque. Porque, primeiro, eu realmente tava naquela tensão de que vai relaxar, não vai relaxar. O que é que vai acontecer com o meu cabelo? Tanto que eu perguntei 50 mil vezes pra moça lá quando eu fui comprou. E disse, pô, será que ele vai deixar o cabelo? Ela falou assim, ele pode alisar ou não. Depende do cabelo, depende se a pessoa usa a progressiva já com muito tempo. É te prender. Ela me disse que eu quero te prender, que você vai usando aos poucos. No meu cabelo, não relaxou. Mas, em compensação, essa progressiva aqui, deschuveiro, desmaiou os meus fios, gente. Eu gostei bastante. Vou mostrar como é que ela ficou depois de uma aplicação. Eu acho que eu usei muito. Ah, você usou também? Não. Menina, mas usou meu creme. Chocada, tive que ficar sabendo agora, diante de mais de 100 mil pessoas. Ela usou meu creme, né? Mas, tudo bom, né? Depois ela me pagava 4 reais pra enterrar e comprar outra. Eu senti que as pontas ficaram, tipo, super alinhadas, assim. Uma coisa bem legal. Foi a primeira vez que eu testei progressiva caseira na minha vida, assim. Na minha vida toda. Eu já usei progressiva no meu cabelo, no meu tempo de relaxada. E voltar e usar uma progressiva caseira e se apaixonar, como eu me apaixonei por essa, é muito estranho. É estranho eu ter gostado da lisina. O meu cabelo é estranho. Eu tô achando que todo mundo aqui é bilidinho, tipo... Mas me conta aqui embaixo qual foi o produto mais diferente que você já testou no seu cabelo. Se deu certo ou se não deu certo, tipo, de jeito nenhum. Tá? Se vocês já usaram progressiva de chuveiro, se vocês já usaram essa daqui. Ou algum outro produto. Me fala aqui embaixo qual o teste, assim, absurdo, mirabolante que vocês querem eu fazer e tal. Tô super empolgada. Porque eu tô sentindo que você tem gostado muito desse tipo de conteúdo. Então dá bastante like, tá certo? E se esse vídeo aqui bater mais de 4 mil likes, olha. 4 mil likes. Eu volto, tá certo? Trago uma das dicas mirabolantes que vocês deram aqui embaixo. E se você chegou até aqui, comenta. Hashtag bilidinho. Vou saber que vocês assistiram até o final. Um beijo. E no coração de vocês. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.